Hoje eu vou fazer a comparação entre dois pré-treinos tops aí do mercado, o Raze da Growth e o Otis da Max Titânia. Qual é melhor? Qual vale mais a pena? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno e fazer parte de mais de 1.800 alunos por todo o Brasil? Conheça agora mesmo a consultoria online, o primeiro link da descrição. Vamos lá então galera, hoje eu vou estar fazendo essa comparação, lembrando que eu já falei sobre o Raze da Growth e sobre o Otis da Max Titânia. Vou deixar nos cards para vocês conferirem, lá eu explico detalhadamente tudo que tem e para que serve cada coisa. Hoje eu só vou fazer a comparação entre os dois para ver qual vale mais a pena. Vamos lá então galera, lembrando que os dois são ótimos pré-treinos de ótimas empresas, qualquer um que você escolha vai te ajudar. Vamos lá, começando pelo Raze da Growth. Ele tem 300 gramas o pote inteiro e a cada 10 gramas que você utiliza terão 150 miligramas de cafeína, cafeína acelera seu metabolismo, não é uma dosagem nem muito alta e nem muito baixa. Para você ter uma noção, o monster, o energético, ele tem 140 miligramas de cafeína na lata inteira. Então ele não é muito alto não, é mais ou menos de um energético que você vai ver essa quantidade aí, então não é muito não. Vai ter mil miligramas de taurina que ajuda a regular a cafeína, taurina também tem nos energéticos, tá? É uma opção bem interessante de ter no pré-treino porque ajuda a regular e também ajuda a acelerar seu metabolismo. Aí tem os grandes diferenciais que são 2 gramas de beta-alanina que ajuda na carnosina, aumenta a sua energia, é muito top ter beta-alanina aí no pré-treino. E a tirosina, 250 miligramas, tirosina ajuda na sua concentração, no seu foco, é bem interessante de ter também. É um diferencial aqui do Raze. Já o óreo da Max Titânio, ele também vai ter 300 gramas o pote inteiro, tá? Só que você utiliza 8.4 gramas, que é a dosagem recomendada. Lembrando que se você quiser utilizar 10 gramas, 5 gramas, aí fica a seu critério, tá? Mas nessas 8.4 gramas, terão 150 miligramas de cafeína, a mesma quantidade que tem aqui no Raze, mas lembrando que você utiliza um pouquinho menos. Mil miligramas de taurina, a mesma quantidade também. Dois gramas de beta-alanina, a mesma quantidade que tem no Raze. E vai ter a arginina, mil miligramas. A arginina ajuda na vasodilatação, é bem interessante de ter no pré-treino. Porque vai ajudar a mandar mais sangue na sua corrente sanguínea, que vai ajudar você a ter mais disposição, menos fadiga muscular, tá? São praticamente o mesmo pré-treino. A diferença é que no Raze vai ter a tirosina. Tem outras versões, por exemplo, o Oros, aí foi lançado o Égid, o mais novo da Max Titânio, que ele é bem parecido com o Raze, que tem a tirosina também. Praticamente o mesmo. Aí tem a questão de valores, galera. O Oros tá saindo uma faixa de R$147,00 e o Raze tá saindo uma faixa de R$110,00. Só que você utiliza um pouquinho menos do Oros, então ele vai durar um pouquinho mais. Ele vai durar por 35 doses. E o Raze vai durar por 30 doses. São 5 doses de diferença, não vai ter muita diferença, mas você vai ter um pouquinho mais aí. Mas lembrando que o Oros é um pouco mais caro também, tá? Então vai dar mais ou menos elas por elas. Se você gostou do vídeo, lembrando mais uma vez, se você quiser ser meu aluno, ter consultoria, ter toda essa parte de suplementação pra você, tudo completo, conheça agora mesmo a consultoria online, primeiro link da descrição. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!